Você é um cara bacana Agora vai gravar Ô, nossa, nossa, nossa Ei, meu, meu, ei Bom vídeo Ó Vamos voltar a sério aqui Vamos voltar agora aqui, ó Bom vídeo, amor Tira Tira Agora pegou o saco É, você tá aqui Olha aí, falou daquilo Vamos fazer o gol, pro gente Vou se goida lá no Fazer um Bota o que vai ser o maior aí, ó Não vou nem jogar Não vai jogar É, já vai O que é isso? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores.